Salve família vascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o lugar que você encontra notícia, informação e novidade do Vasco em primeira mão, com exclusividade e direto ao ponto. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo do vídeo no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, porque aqui tem notícia o dia inteiro para vocês, e não esqueça também de dar uma moral para a gente, deixando aquele like no vídeo e compartilhando com todos os amigos vascaínos aí nos grupos WhatsApp, em todas as redes sociais que você puder ajudar aqui no nosso canal. Combinado? Tamo junto, bora para o vídeo, porque é isso que importa. Bom, vamos falar aqui agora sobre mercado da bola, jogadores aí que tiveram o seu nome ventilado ao Vasco no dia de ontem. Vamos começar falando aqui do goleiro Muriel do Fluminense. O Fluminense recentemente contratou o Fábio, que saiu do Cruzeiro, e o goleiro Muriel virou o terceiro goleiro do Fluminense. E aí ontem começou a ser ventilado o nome do Muriel no Vasco. Eu fui atrás de algumas informações também, perguntando para setoristas do Fluminense, amigos que cobrem ali diariamente o Fluminense, e todo mundo, olha, o que a gente sabe aqui, não tem nenhuma informação do interesse do Vasco no Muriel não. E ontem a página News Colina entrou em contato direto com o empresário do Muriel, que negou, disse que, olha, até o momento ninguém do Vasco entrou em contato para saber do Muriel. Então é uma situação que não deve ir para frente, até porque o Vasco nesse momento não está procurando um goleiro. O Vasco contratou o Thiago Rodrigues, o Halls vai ficar ali como goleiro reserva, e bem possivelmente o Vanderlei será reintegrado. Um assunto que a gente até trouxe aqui no canal umas semanas atrás. O Vanderlei possivelmente vai ser reintegrado, vai voltar a treinar com o elenco. Então o Vasco não deve procurar um goleiro neste momento. Então a situação do Muriel descartada. E antes de terminar aqui o vídeo, eu quero trazer uma novidade muito bacana para você que é inscrito no canal e que também curte apostas esportivas. Nós temos aqui um novo parceiro, que é a 1xbet. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado do nosso vídeo de hoje um link e um código promocional. Se você clicar nesse link e usar o código promocional no seu primeiro depósito, você vai dobrar o valor para você poder fazer sua aposta esportiva. E outra, você também vai participar do sorteio de duas camisas oficiais do Vasco todo mês aqui no canal Corte de Notícias do Vasco. Então corre lá, clica no link, se cadastra e usa o código promocional que está lá para você tirar esse proveito, usar esse benefício que a gente está trazendo para você aqui no canal Corte de Notícias do nosso Vascão. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!